Se o Roger Guedes se acertasse, seria um empréstimo de um ano dos dois lados. O Marcos Rocha joga um ano no Palmeiras, Roger Guedes um ano no Atlético. Mas uma pessoa do Palmeiras me confidenciou que nessa transação, de 0 a 10 já estava em 8 e que muito dificilmente não acontecerá. Primeiro porque o Criciúma topou fazer o negócio. O Criciúma é o clube majoritário, no caso do Roger Guedes, o Palmeiras só tem 25% do negócio. E a situação é a seguinte, o Roger Guedes não tem ambiente entre os jogadores do Palmeiras. Não tem, não tem. Ele conseguiu estragar todo o ambiente dele com os jogadores do Palmeiras. Inclusive ele foi afastado exatamente por essa falta de ambiente dele pelo Palmeiras. Ele não foi afastado do Palmeiras para se recondicionar fisicamente. Ele foi afastado porque ele estava relapso nos treinamentos, ele não estava se dedicando. Aconteceu aquele pênalti que ele cometeu no Pacaembu. E os caras perderam a paciência com ele. Os caras já não tinham paciência, perdendo totalmente. A diretoria não faz nenhuma questão de continuar com ele. O Palmeiras tem 25% do negócio e acha que ele deve sair. Ninguém tem paciência mais com o Roger Guedes. Então ele tem que procurar um outro lugar para tentar recuperar a carreira. E seria ótimo. Porque se o Marcos Rocha não vier nessa negociação, o Palmeiras vai fazer negócio assim mesmo. Pode não ser com o Atlético Mineiro, mas pode ser com outro. Porque ele no Palmeiras não tem mais condições de jogar. Depois até do fato ocorrido dele dizer não para ir para o Fluminense, piorou a situação dele com a torcida no Palmeiras. Os torcedores do Palmeiras invadiram o perfil do Roger Guedes e xingaram o jogador, mas a toda prova. Ele não tem condições de jogar no Palmeiras. Ponto. Marcos Rocha não viveu um bom momento, um bom ambiente com os jogadores do Atlético Mineiro ao longo da temporada. Algumas rusgas aconteceram, algumas conversas mais ásperas aconteceram e ele também tem que procurar um outro caminho. Cada um vai procurar o seu lado e acho que os dois acertam. Um de ir para lá e o outro de vir para cá. O Cristiúma já topou. Cede o jogador. O Palmeiras já topou. Cede o jogador. Cabe ao Roger Guedes agora dizer se vai ou não para o Atlético Mineiro. Não tem como ele falar não, né, o Pascual? Agora não tem como ele... Ele já não tinha para o Fluminense. Ele desrespeitou o Fluminense. O problema do Fluminense é que o Fluminense não está com os salários, não está com os direitos de imagem de dia, os jogadores se conversam. Só um adendo no contrato aqui. O professor pode ficar bravo, isso é uma coisa. O jogador tem todo o direito de escolher para onde ele vai. Tem razão. Ele tem contrato com o Palmeiras. Gente, o cara não é obrigado a ir jogar porque o fulano quer que ele vá. Se o cara não quer ir para o clube, ele tem todo o direito. Então ele vai ficar encostado lá? Não, ô Silva Júnior, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, o torcedor do Palmeiras está bravo porque ele não quis ir para o Fluminense. Velho, não tem escravidão. Ele escolhe e ele joga. Só uma coisinha, só uma coisinha. Quanto à segurança do salário, Silva, não tem nenhum problema. Exato. Não há problema. O jogador que diz, eu não vou lá porque eu não vou receber, está errado. Porque o contrato dele original é com o Palmeiras. Como o contrato original dos jogadores que saírem do Corinthians para jogar em outro lugar, o contrato original é com o Corinthians. O Corinthians não vai... E o Palmeiras, ou o Santos, o São Paulo, o Atlético, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Grêmio, o Internacional, eles não vão querer perder o jogador. Então é o seguinte, o jogador fala, você vai ganhar 15% aqui, 75% aqui, entendeu? E vai montando, você vai montando a estratégia para pagar. Ó, 25 aqui, 85 ali, 90 aqui, 10 aqui. Você monta a estratégia para pagar. Primeiro mês que o cara ligar para o clube e falar, ó, meu salário, meus 30%, 40% não saíram. O clube deposita para não perder o vínculo dos jogadores. Você está entendendo? O clube deposita para não perder o vínculo. Então ele teria essa segurança no Fluminense. Nesse aspecto tem. Aí é o querer, a vontade, o projeto. Isso me serve? Isso é bom para mim? Isso dá para eu fazer? Isso depende de cada um. Quanto ao salário, não pense dessa forma. Porque nenhum clube vai perder o vínculo de jogador. Então não consegue entender a cabeça do atleta, porque ele sabe que o Palmeiras não o quer. Ele não vai ter espaço para jogar no elenco do Palmeiras em 2018. Tem a possibilidade de se transferir para um clube grande como o Fluminense, certo? Talvez pelo fato também de o Fluminense não disputar a Libertadores na próxima temporada. Enfim. Qual é a tipo também não? Eu acho que não está em condições de falar não. Mas eu não vejo o Roger Guedes tão reserva assim. Ele é reserva do Palmeiras? É, mas é aquele reserva participativo. Mas é a situação do Pascoal que acabou de dizer. Reserva, reserva, não é aquele zagueiro Antônio Carlos. Mas não é clima, mano, para ele. Não, agora sim, agora sim. Eu acho que é. Eu acabei nessa ótica do mano aí. Ele não é aquele reserva reserva não. Ele é cara que tem bola para ser jogador do Palmeiras assim. Os caras já conversaram com ele. Os jogadores do Palmeiras enrolaram o Roger Guedes igual múmia. Tem tanta gente que faz confusão pior do que ele lá e que está lá com o prestígio. Não, mas eu queria entender. Tem muita gente que arrumou confusão lá, que falou que não devia e que está lá com o prestígio. E posa de galão. Eu queria... E ele não. Ele é bom jogador. Ele é eficiente taticamente. Ele tem qualidade técnica. É um cara que deu certo no Palmeiras no início da temporada. Eu estou com o mano nessa ótica aí. Arruma um jeito e bota o cara para jogar. Agora que ele tem todo o direito de não querer aí, tem sim. Mas no que eu não entendi você, se você imaginou o Roger Guedes, por quem é o Roger Guedes para dizer não para o Fluminense, não é bom problema. Eu acho que não... O Carlinhos Bala, o Carlinhos Bala uma vez, não quis jogar no Palmeiras, pô. Quis ficar no esporte. Não, mas se ele não tem mais condições de vestir a camisa do Palmeiras, por que não jogaram no Fluminense? O Diego Souza chegou no Fluminense, ficou três meses, largou, quis voltar para o esporte. Eu não entendo cabeça de jogador de futebol. Eu acho que ele deveria ter aceitado. O Matheus Salles, o que preferiu jogar no Bahia do que jogar no Fluminense. Mas a situação do Roger Guedes... Foi a história da BMW. O Roger Guedes, ele é um cara participativo, mesmo sendo banco, ele tem entrado, pelo menos entrou durante essa temporada, em inúmeras partidas. Então ele vê, talvez, no Palmeiras, um time mais competitivo e com poderio financeiro para não atrasar salários e coisas do tipo, comparado ao Fluminense. Nada contra o Fluminense, o Fluminense também é um grande clube brasileiro. Mas em termos de projeção, em termos de ambição, o Palmeiras tem mais do que o Fluminense, em qualquer campeonato que discute. Agora, o cenário pro Atlético Mineiro, eu já vejo diferente. Agora, seria uma boa. A primeira proposta, se fosse o Roger Guedes, eu também não teria assinado. Você não iria para o Fluminense? Não. Diante do que acontece com o Roger Guedes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos lá. O Roger Guedes é um cara que entra com frequência, diferente do Antônio Carlos. Eu sei que tem o Antônio Carlos, mas tem inúmeros outros jogadores lá. E o Johan, Rafael Veiga, esses jogadores também não participam com frequência dos jogos do Palmeiras. Diferente do Roger Guedes, que...